Salve, salve galera! Já estou em cima da área mais um vídeo. Pode ver aí, eu estou dentro do empreendimento da CAC Recanto do Vale. É aqui inclusive que eu tenho um apartamento e estou vindo aqui hoje que eu vou apresentar para uma inquilina. Ele está vazio, precisa alugar. Aproveitar e mostrar para vocês, já que ela não chegou ainda, mas está vazio. Eu vou mostrar para vocês, beleza? Vocês podem ver essa parte da frente interna do bloco 10, 11, 12. São três blocos por coisa. Essa é a frente. Não tem sentido, é o meu. Pode ver que é tudo bem, cuidado, gramada parada. A gente tem o zelador aqui. A gente paga até a taxa de condomínio. É um pouco aqui por isso. É o Miguel brincando de bola. Daqui a pouco você vai lá no campinho, não vai, né? Daqui a pouco ele vai lá no campo. Não sei se vocês sabem, mas o apartamento, ele fica no segundo andar, né? É só um ponto de escada. Tem aqui o corredor de acesso até o terceiro andar. E aqui fica o meu apartamento. Então, galera, entrei aqui no apartamento. Para quem ainda não conhece, está vazio aqui. A antiga inquilina já foi embora. Já até abri a janela para ver se diminui um pouco do eco. Dá até vontade de mudar para cá. Não dá, né? Dá vontade de mudar? É, mas infelizmente agora não dá. Aqui é o box que eu mandei colocar quando ela veio, né? Ela exigiu o box. Aí eu mandei colocar esse box. Na verdade, ela mandou eu colocar, só que eu paguei, né? Descontou lá no valor do aluguel. Aí, isso aqui eu também paguei, mas ela acabou não colocando. Não sei porquê. Acho que é porque ela não tinha muita intenção de ficar. Mas, enfim, aqui estão os quartos. Não muito grande, né? Mas em tamanho bom. Aqui é a visão que a gente tem da janela. A vista está lá embaixo. Olha lá. Os carros, a vizinhança. Tem outro quarto também. Vou mostrar para vocês aqui. Mostra o quarto, né, Nen? Aí, a outra visão aqui. Enfim, aqui realmente é muito bom. Principalmente para mim que moro sozinho, né? Seria ótimo. Mas, ainda não é o momento que eu virei para cá. Beleza? Então, isso aí. Esse é o apartamento mais uma vez, né? Eu já gravei um vídeo mostrando ele, mas... Já tem, né? Foi quando eu peguei as chaves. E até aqui é uma forma de provar que ele está novo ainda, né? Tipo, eu vou entregar para a nova cliente aí, se der tudo certo. Eu tenho uma prova que eu tenho de que ele está conservado, digamos assim. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o seu joinha. Se inscreve no canal, caso não seja inscrito. E no próximo vídeo eu vou estar falando, né? Não sei se vai ser em seguida, né? Se eu vou poder gravar, mas... O que foi a minha conversa com ela aqui, beleza? Então, é isso aí. Vamos lá. Até a próxima. Valeu. Fui! J-N Filha, joinha. E aí E aí Obrigado.